Estamos vivendo uma transformação nas relações comerciais, não é? É claro, muito por conta da tecnologia e em todos os segmentos, inclusive o segmento jurídico. Vamos falar sobre isso hoje aqui no Rumo Certo. Marketing jurídico é o tema do nosso programa de hoje. Seja muito bem-vindo. Seja bem-vinda também, Gabriela Maldonado. Gabriela é advogada e CEO da 27 Marketing e Negócios. Que bom estar aqui conosco, Gabriela. Imagina, Sebastião, eu que agradeço a oportunidade estar aqui, trazer um pouco da empresa e principalmente ajudar alguns operadores do direito. Muito, né? Ótimo. Obrigado pela sua disponibilidade de conversar com a gente, trocar conhecimento, compartilhar conhecimento também. E eu queria antes de começar o nosso tema propriamente, da nossa conversa, conhecer um pouquinho mais da sua trajetória, a sua expertise no mercado e da 27. O que é a 27 Marketing e Negócios? Qual é o trabalho que você desenvolve? Claro. Sebastião, eu sou advogada, trabalho com direito desde os meus 17 anos. Comecei estágio no meu primeiro período, o que foi uma sorte, né? Que a maioria das pessoas não conseguem atuar tão cedo assim. Então, tenho essa vivência, trabalhei em três escritórios, fiz gestão de escritório, trabalhei em área comercial, fiz área de recrutamento, passei em todos os ambientes que você pode imaginar em escritórios de advocacia. E com a minha vivência, no último escritório que eu atuei, eu acabei participando um pouco da área de comunicação. A gente tinha uma agência externa que prestava esse serviço de marketing para o escritório e foi nessa observação que eu entendi que, para uma empresa que não sabe comunicar o direito, ele esbarrava em algumas dificuldades, embora fosse uma boa empresa prestadora de serviço. E me acendeu essa ideia, né? Na pandemia, eu acabei me aprofundando no estudo de marketing, fiz alguns cursos na PUC, BMEC, fiz um curso bem legal de branding na Universidade de Londres e foi aí que nasceu a ideia, realmente, dessa prestação de serviço, de consultoria, de ajudar a área de marketing de escritório de advocacia. Lá foram quase três anos e a gente tem tido muita experiência bacana, ajudado muito o escritório, né? De pequenos e médio e forte, né? Porque os grandes escritórios, as grandes bancadas, eles conseguem ter uma empresa, um corpo de comunicação dentro do escritório. Então, o nosso nicho é de escritório menor, que precisa desse braço e de uma empreendedora de serviço. E nesse sentido, a gente tem caminhado junto, né? E ajudado o comercial desse escritório, trazendo uma implementação de tecnologia. Então, tem sido um trabalho bem bacana, muito artesanal, né? Ele é feito a quatro mãos e muito personalizado, né? Então, a consultoria que eu entrego para o escritório é um pouco diferente de outro, porque a gente quer potencializar o que o escritório pode trazer de melhor. Então, a gente enxerga de forma muito individual cada escritório. E o que tem nesse leque de tecnologia, aliás, de consultoria, quis dizer, no trabalho que você desenvolve, né? Você faz trabalho em vídeo, assessoria de imprensa, não é? Me conte um pouquinho dessa ramificação aí de todo o marketing. Então, Sebastião, a gente trabalha com rede social, né? Então, a gente faz a alimentação estratégica da rede social, que, obviamente, a gente sabe, né? Que a entrega de uma rede social é diferente da outra, como o LinkedIn, por exemplo, é diferente do Instagram. A gente faz, a gente cria o site, a tecnologia do site, a gente faz a alimentação desse site para que ele não se torne obsoleto, né? Isso é muito importante. A gente tem contato com revistas jurídicas, né? Porque o escritório, é bacana que o escritório escreva artigo quando pode, sobre algum material interessante. Então, a gente também estimula essa comunicação. A gente faz assessoria de imprensa, né? Também para os escritórios, que também é um braço de comunicação. A gente ajuda na criação da marca, no rebranding, na logo. A gente ajuda no legal design, que a gente chama que é a apresentação desse escritório com portfólio bacana, com powerpoint bacana, quando você tiver que fazer apresentação para alguma empresa, por exemplo. Tem a parte de vídeo institucional, de fotografia profissional. Imagino, há uma demanda grande, Gabriela, de mais conhecimento, de mais informação, de, enfim, de como saber lidar com a comunicação no setor jurídico por conta de tanta transformação, tantas ferramentas que a gente tem disponível. Como é que você tem visto isso? Os escritórios e os advogados estão bem preparados? Como é que é esse cenário? Então, a gente tem observado, primeiramente é importante dizer que com essa vivência, principalmente de rede social, que ela acabou sendo acalorada em razão da pandemia, as seccionais da OAB, elas começaram esse movimento de trazer uma normatização mais específica, né? Então, os escritórios, eles precisam estar com esse olhar atento a essas seccionais. Mas eu diria que muito mais do que isso, Sebastião, é o bom senso, né? A gente está lidando com a comunicação de uma prestação de serviço conservadora, né? A gente precisa entender que você tem que inovar sem, assim, a grosso modo dizendo, beirar o ridículo, né? Porque eu tenho observado, a gente faz muito esse trabalho de campo de alguns escritórios no Brasil todo, que o escritório quer inovar, mas ele começa a perder o time disso, né? Então, eu acho que você não precisa nem ler a letra da lei e ver o que as seccionais têm trazido, né? De novidade e do que você precisa seguir. Se você tiver um pouco de bom senso, já é suficiente para você saber como conduzir essa comunicação. É claro que quando você fala de agência não especializada, você esbarra numa dificuldade muito maior, né? Como eu tenho essa vivência, eu estou sempre buscando essas informações, sou a gestora desses projetos, eu estou sempre me atualizando. Mas eu diria que é o bom senso, né? É saber que o direito é um lugar conservador e comunicar isso de forma elegante. Não tem jeito, né? Não dá para você fazer uma dança do TikTok, por exemplo, que eu já vi o escritório fazendo. Não dá em nenhum setor, né? E no jurídico, então, que a gente já tem uma imagem de uma seriedade, e que bom que é, mas é uma seriedade que você diz aí com bom senso. Há uma linguagem própria, né? Mas transformar o juridiquês de forma mais coloquial é um desafio, mas um desafio possível, né, Gabriela? Totalmente. E uma coisa que é bacana, que a gente acaba fazendo, é que a gente está sempre de olho nas novidades jurídicas, né? Então, por exemplo, quando a gente está falando agora desse calor que se fala sobre a reforma tributária, a gente está sempre de olho no que está tendo de novidade, troca com os escritórios, o que é importante para a bancada daquele escritório, né? Tem escritório que comunica mais para o consumidor, tem escritório que comunica mais para a empresa. Então, a gente também está sempre trocando com o escritório essa novidade, o que acaba sendo um diferencial, né? Por a gente saber comunicar o direito e observar o que o mercado está pedindo e ajudar o escritório a trazer, a surfar essa onda dessa comunicação, né? Em todos os nichos que a gente pode comunicar ao escritório, desde o artigo jurídico até a própria rede social. Então, também é um trabalho diferenciado nesse sentido, né? A gente acaba sendo um braço do escritório, literalmente. É, pois é. E como é que a gente consegue mensurar o resultado disso, né? O que é métrico também isso, né? Ações mais bem feitas, mais efetivas, mais direcionadas e legais, elas têm resultado mais eficiente, talvez, nessa comunicação. Você consegue mensurar isso também quando você traz um diagnóstico para um escritório, por exemplo, do que ele precisa mexer, talvez, na comunicação e do resultado que ele vai ter? Como é que acontece isso quando a gente fala de questões jurídicas? Então, a gente tem a área de tecnologia da 27, então, quando a gente recepciona um novo cliente, ou um cliente já que é nosso, a gente está analisando essas métricas do Google, da entrega do Google, porque isso é importante, né? E se tratando hoje de um mercado muito digitalizado, vou dar um exemplo prático aqui. Quando um escritório, ele é indicado para uma empresa, essa empresa necessariamente vai estar de olho no que aquele escritório se apresenta, né? Nas redes sociais e no site. Então, o nosso trabalho também é dessa observação de como está sendo feita essa entrega, se a gente está conseguindo alcançar mais pessoas, né? Então, de olho nesse material que a gente está postando. Então, sim, a gente fica de olho nessas métricas que são importantes. Mas eu diria que a venda, propriamente dita, de algum material jurídico pela rede social, ela ainda é um pouco intimista, né? Porque, como eu te falei, é um mercado conservador. Quando você fala de alguma matéria do direito que é um pouco mais popular, como, por exemplo, o direito do consumidor, você consegue criar um plano de comunicação até de venda, né? De trazer o cliente pela rede social e até pelo Google, né? E aí vem métrica, né? Para a gente analisar isso. Mas também depende do nicho de atuação do escritório. Mas, sim, a gente está sempre de olho no que tem de entrega e de retorno através desses números e comportamento também, né, Sebastião? A gente está sempre trocando com os sócios de como tem sido a entrega, por exemplo, nos nossos clientes, no final do ano, a gente faz um informativo que traz toda a coletânea do que esse escritório apresentou e vivenciou ao longo de um ano, de atualizações, de vivência do próprio escritório, de resultado. A gente cria esse informativo. Foi um diferencial no último ano. Esses escritórios entregaram para cliente, a gente pediu o feedback disso. Então, também tem um pouco essa coisa artesanal dessa entrega e é sempre muito positiva. Ah, que bom. É, isso cria, como eu diria, fidelização também com o cliente, né? A gente melhora a comunicação, melhora num todo, dá mais segurança também, né? Que é outra questão que a gente pode entrar também. Bom, Gabriela, vamos fazer um intervalo rapidinho. Você vê que o nosso tempo passa rápido aqui. É muita informação boa, instigante, né? Mas vamos fazer um intervalo rapidinho. Eu queria saber depois, quase que, de forma meio que pontual, né, de dicas, suas orientações pela vivência, também aí na 27, para outros escritórios, também profissionais liberais, advogados, de como deve se dar essa comunicação. A gente não está vendendo um produto, não está vendendo uma camisa, um sapato, simplesmente, né? Está vendendo muita informação, informação muito séria e que precisa ser muito legal também. Eu imagino que tem aí especificações aí que é interessante se trazer isso para além do bom senso, como você disse também. Mas vamos fazer um intervalo rapidinho e a gente segue aí na sequência, tá bom? Muito bem. E você de casa também, continue com a gente aqui no Rumo Certo. Voltamos em um instante. De volta com o Rumo Certo. E olha, hoje eu diria que a gente está falando de gestão de comunicação. É mais ou menos isso. Gestão de comunicação num setor bastante específico, considerando tantas as transformações que a gente está vivendo hoje, muito tecnológica. E o setor específico da nossa atenção hoje aqui é o setor jurídico. Como, por quê, né? Quais são as estratégias de comunicação nesse segmento? Está comigo? Você viu no primeiro bloco o especialista no assunto, advogada e CEO da 27 Marketing e Negócios, Gabriela Maldonado, que está lá em Petrópolis, no Rio de Janeiro, né? A gente aqui em Brasília, graças à tecnologia, a gente consegue se comunicar aqui. E a gente precisa se comunicar sempre de forma muito legal, né? Com muito bom senso, como disse a Gabriela no primeiro bloco, e de forma muito legal. Trazendo isso para o jurídico, eu imagino que tenha especificações, né? Tem considerações, inclusive, né, Gabriela, ou limites que a OAB determina também para esse tipo de comunicação. Não tem, não? Como é que funciona isso? Tem, tem, Sebastião. E é importante saber onde esse escritório está, né? Porque a gente tem as seccionais nas capitais, então você tem que estar... Geralmente, esse tipo de normatização é feita por essas seccionais. Então, a seccional da OAB São Paulo, ela traz umas normas específicas, a OAB Rio traz outras específicas. Você tem que estar sempre de olho nesses estudos, né? Tem sempre muita novidade. E eu diria que, como eu mesmo te disse anteriormente, não tem nada muito que foge a regra do bom senso que a gente tem visto, né? Mas é claro que é importante você estar vendo, lendo. E eu acho que é bacana também dizer, Sebastião, aproveitando aí o incêgio da sua pergunta, dizer que qualquer profissional, né, seja pequeno ou grande, ou de pequeno pode trabalhar a área de comunicação, né? Eu acho que uma coisa que eu queria muito trazer aqui nessa entrevista, é a ideia de que é possível alavancar o comercial através do marketing para qualquer tipo de escritório. É só você entender um pouco quem você é, como o negócio, porque o escritório de advocacia é um negócio, o tamanho que você tem, o que você pode entregar. E de onde você está, você consegue ter um diferencial e alavancar o seu comercial a partir disso. Mas quero acentuar nisso que você falou também sobre a viabilidade, mesmo para pequenos escritórios, o quanto é importante trabalhar a comunicação de forma assertiva para que o resultado venha também. A gente fala de comunicação hoje e trazendo para a tecnologia, para as redes sociais principalmente, é muito democrática, né, Gabriela? Todo mundo pode usar de alguma maneira, mas precisa ser muito profissional também, né? Queria que você visse isso. Há uma máxima, quando a gente fala de comunicação hoje, para outros segmentos, para o varejo muito, de que mais do que o produto que aquele empreendedor está vendendo, aquela empresa, é a imagem, é o propósito, o que ela defende. No jurídico, a gente pode trazer essa máxima também? Como é que funciona essa comunicação ali? Qual é o principal ativo da comunicação que a gente traz para o jurídico? E que vale para todos os portes de empresa ou de profissionais que estão no mercado? Como é que você me diria isso, nesse sentido? Eu gostei muito da pergunta, Sebastião, que eu vou te dizer por quê. Quando a gente criou o Plano de Negócios da 27, o slogan da 27 é potencializar pessoas e negócios, né? É nessa medida que a gente traz para cada escritório de advocacia, e aqui serve para qualquer um que não seja nosso cliente, obviamente, que é a ideia de você enxergar qual é o potencial que você tem, o diferencial que você carrega, né? Isso é muito importante, essa autenticidade que você tem. Eu acho que você pensar em inovação, necessariamente, não é tecnologia, né? E ela é essa ideia de você olhar para dentro do teu negócio, como escritório, e saber o que você tem de diferencial, literalmente. Então, você comunicar isso, né? E dentro do que você está dizendo, né? É trazer essa filosofia, essa alma do teu escritório para essas plataformas, de maneira que você não perca a tua autenticidade. E isso é um trabalho que a gente tem feito muito com os nossos clientes, eu acho muito bacana. Entender que um escritório entrega uma coisa, outro escritório entrega outra, e nessa medida, todos se tornam muito peculiares, né? Porque somos muito diferentes. E isso é algo muito interessante, e é um trabalho que eu faço de vivência com os clientes, quase que comportamental, né? De gestão mesmo, de que eles entendam esse lugar. Já aconteceu muito de escritório chegar para a gente dizer, ah, eu queria fazer o que aquele escritório está fazendo, mas não funciona para esse escritório que nos procura. Então, é a gente conseguir trabalhar também esse entendimento, né? Você precisa olhar para o escritório com um olhar de gestão e principalmente com um olhar de autenticidade, do que você pode entregar de diferente, né? É, o que pode determinar a escolha do cliente, né? Porque a gente, às vezes, o que nos leva a procurar um ou outro advogado, um ou outro escritório, né? É a partir da referência que se tem, às vezes se vai muito por referência na antiga boca a boca, mas, é claro, com uma apresentação, com uma comunicação, com a tecnologia que a gente tem hoje, é um grande vetor, é um grande canal para se chegar a isso e se efetivar, talvez, uma relação comercial, né? E se tratando de plataforma, que você fez referência também, quando a gente fala do varejo, volto para o varejo aqui também, porque é o que é mais comum para nós, a gente fala sempre muito das redes sociais, e aí vai Instagram, e vai até Facebook ainda, e tal. No jurídico, essas plataformas também têm uma força importante, e como? E sites, por exemplo, outras formas, talvez, mais tradicionais, e com uma outra linguagem, funcionam diferentes? Como é que é a definição de uma plataforma para trabalhar a comunicação no jurídico? Então, todas as formas de comunicação são importantes, né? A rede social é importante, mas, de novo, entender o perfil daquele escritório, o tipo de cliente que ele entrega, exemplo, se você trabalha com um escritório que atende muita empresa, área trabalhista, ele é um pouco mais conservador, né? Então, você tem que trabalhar um plano de comunicação para as redes sociais dentro, e sabendo o que você está entregando para esse perfil de cliente. Se você é outro escritório que a gente está começando um projeto muito bacana, eles atendem influencers, né? Eles atendem empresas que fazem a gestão desses contratos com esse tipo de profissional. Então, você pode lançar a mão de uma coisa um pouco mais ousada, um pouco mais criativa, digamos, né? Então, sim, é importante o selo de rede social, mas mais importante é você saber como comunicar o que é interessante para o seu público-alvo, né? Mas, estar na rede social é importante, porque hoje, como você mesmo disse, a boca a boca existe, né, Sebastião? Ela sempre vai existir. Ela é primordial, principalmente, no mercado como o do direito. Só que, mesmo o boca a boca, ele precisa estar avalizado pelo digital, né? Porque quando você leva o conhecimento a algum escritório, você quer saber como é o site, rede social. Então, sim, é importante você fazer uso de todos esses braços de comunicação. É uma revista jurídica, é interessante também, quando você vai escrever um artigo, por exemplo, aproveitando aí o tema, como eu disse, de reforma tributária. O LinkedIn é uma plataforma interessante também para você trazer algo mais aprofundado, como o comentário sobre algum projeto de lei novo, digamos assim. Então, é você entender o que comunicar em cada nicho desse e estar presente no máximo que você puder. Se você é pequeno, não tem problema, você fica só na rede social. se você já pode ter um site, que eu diria assim, se for dar uma opinião para qualquer operador do direito, tenha rede social e site, pelo menos, né? Isso aí é o básico. E a partir disso, a gente pode ir construindo outras coisas também. A comunicação visual também é bastante importante, é um atrativo. Eu digo isso porque entrando no site da 27, a gente já vê isso, há um impacto visual, interessante, atrativo, né? São outros elementos, é claro que o marketing trabalha muito bem e trabalha isso também, de novo, volto eu aqui para outros segmentos, mas no jurídico também, essa leveza, credibilidade, até a cor, faz diferença também, né, Gabriela? Totalmente. E até bacana também a sua pergunta porque é uma área que eu gosto muito na área de comunicação do direito, que é o legal design, que a gente chama, né? Que é você fazer a apresentação desse escritório, trazendo a sua marca e todo o material que você puder, mas que seja, que entregue o que o escritório é como potência, né? Então, como você mesmo disse, a rede social, usando cores, elementos, né, de forma muito elegante, eu sempre falo a palavra elegante porque eu acho que ela coaduna muito com esse mercado, né? E também a apresentação que você vai fazer é comercial para um cliente com um portfólio ou até um PowerPoint, você pode lançar a mão disso, desde que esteja respeitando as cores da marca, né? Que você crie essa marca de forma realmente elegante mesmo, mas que você consiga trazer esse material em toda apresentação que você traz para o cliente. Eu acho que isso é um diferencial, eu não diria que é um diferencial, eu diria que é um necessário, o básico hoje, né? O legal design, a rede social e o site, pelo menos, para você estar aí minimamente surfando no digital, né? Bom, a gente vai indo para o final, e infelizmente, a conversa está boa, mas eu queria sintetizar com você essa nossa conversa do que você considera de pontos mais importantes para a gente deixar uma pulguinha na orelha dos empreendedores do segmento jurídico e também que você me dê algumas outras formas de contato caso as pessoas queiram também e vão se interessar, vão se instigar pelo trabalho que você desenvolve para entrar em contato com você e com a 27. Claro, Sebastião, foi um prazer, eu agradeço novamente a oportunidade. Eu diria que a primeira tarefa é estudar, né? A área jurídica, a área comercial jurídica é uma área que você tem que estar sempre se atualizando, você tem que estar sempre de olho no que o mercado tem de novidade, né? Eu digo isso porque você geralmente quer representar a empresa, então a gente precisa estar sempre no calor dessas novidades, estudar comportamento, eu acho uma coisa muito bacana, e entender o que você como empresa, como escritório, pode entregar dentro do teu tamanho, né? Como eu te disse, hoje a gente trabalha com uma consultoria muito artesanal, eu sei que o trabalho que a gente faz hoje, ele não é um trabalho que eu consigo alcançar todos os escritórios, porque às vezes dentro do orçamento ele não consegue, e dentro disso eu queria trazer uma novidade muito legal que a gente vai estar lançando até no início do ano que vem, que é uma tecnologia que a gente vai vender para escritórios de pequeno porte, de maneira que a gente alcance o Brasil todo e ajude muitos outros escritórios. Nessa plataforma a gente vai ter uma mentoria com dica de negócio, dica de marketing, a gente vai ajudar na parte de legal design, de site, tudo já muito pronto, de maneira que qualquer escritório consiga ser ajudado pela Finset, digamos assim. Mas como escritório, eu acho que a ideia é você saber que precisa desse selo digital, precisa estar minimamente em rede social e com um site bacana e não obsoleto, né? Você traga sempre as novidades jurídicas e como você mesmo disse, não precisa de grandes coisas, né? É só fazer o básico bem e de forma elegante que com certeza você vai conseguir entregar aí pelo menos o mínimo para um crescimento do teu comercial. Ótimo! E diga, os contatos seus ou da 27 Marketing Negócio, melhor dizendo? Claro! Eu vou deixar nosso Instagram aqui que a gente fez um rebranding agora da marca, ficou super bacana, que é 27, que é o numeral mesmo, 27 Marketing, que é a abreviação de marketing, ponto negócios. Vai ser um prazer. Também me deixo aberto aqui, Sebastião, para quem quiser mandar uma mensagem, a gente ainda é uma pequena empresa, então eu estou sempre ajudando, dando dica para amigos operadores do direito, pode mandar mensagem, a gente está sempre trazendo dica ali de negócio, de área jurídica, vai ser um prazer trocar com muita gente, eu gosto muito da troca porque é nessa medida que a gente cresce também, né? É, isso aí, conhecimento para compartilhar. Muitíssimo obrigado por compartilhar a parte do seu aqui com a gente hoje, o tempo foi curto, mas deu para a gente dar uma instigada, uma pincelada, eu digo, no assunto, e aí as pessoas vão buscar mais informações e vão entrar em contato com empresas como a sua aí. Foi um prazer enorme conversar com você, um abraço grande, volte mais vezes para a gente conversar mais. Obrigada, Sebastião, foi um prazer, eu espero de verdade ter ajudado algumas pessoas aí, eu sei que a gente vai conseguir alcançar isso. Com certeza, e dê um abraço forte na sua irmã, que já trabalhou aqui conosco, Juliana Maldonado, foi um prazer tê-la aqui conosco. Precisava dizer, não ia embora sem isso. Tchau, Gabriela. Eu fico feliz. E um abraço forte a você de casa também, que acompanhou o Rumo Certo de hoje, eu volto no próximo programa, até mais. Tchau, 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 tchau Tchau, tchau.